Política. Apoio, Sismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Mário Flávio. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata, mais uma vez, né? Estamos juntos aqui toda a manhã. Bom dia ao nosso ouvinte, né? Que chegou agora para acompanhar a política, né? Muita gente gosta desse momento. Destaque é para a reunião da governadora Raquel com os prefeitos da região metropolitana. Essa reunião acontece às duas da tarde. Raquel Lira recebendo aí os prefeitos. Essa reunião estava marcada já desde o fim do mês passado. Ela ia, se não me engano, no último dia do... no meio a lei de fevereiro, né? Antes do carnaval, mas aí a governadora adiou para hoje e por coincidência, né? Um dia após esses ataques sucessivos de tubarões ou incidentes, né? Talvez a gente nem... talvez a gente esteja usando o termo errado. Porque afinal de contas é um ataque, não deixa de ser para quem está... para a vítima que sofre, mas o tubarão está ali na dele. E, enfim, não tem a consciência de que está atacando ninguém. Então, esses incidentes com tubarões aí no Recife serão a pauta principal dessa reunião. A governadora não quer tomar decisão sozinha. Ela quer dividir com os prefeitos, né? Principalmente de Jaboatão, de Olinda e de Recife, que são as cidades que elas estão envolvidas ali diretamente com essa história. Também de Paulista, enfim, de... que envolve, né, Renato? Aquela região metropolitana. Então, a governadora vai apresentar algumas ideias e vai ouvir também ideias dos prefeitos, né? Para que seja tomada uma decisão em conjunto. Provavelmente, proibições vão ser anunciadas após essa reunião. O anúncio ontem foi meio que um paliativo e foi visto como muita... de forma tímida, né? Pelos... pelos... pelos eleitores e pelos moradores de Pernambuco, né? A volta da parceria com as universidades, né? Algo muito óbvio e básico. E também a própria retomada do gabinete dos tubarões e indo para o meio ambiente. Nós temos uma fala aí da governadora. Eu queria chamar aqui, Márcio, que a gente pudesse ouvir a fala dela e, na sequência, a gente repercutir nessa história. A gente hoje já teve uma reunião do Comitê Estadual de Montoramento de Incidentes com Tubarão. A gente tá tirando da Secretaria, sobre a liderança da Secretaria de Defesa Social e colocando de meio ambiente para entender o comportamento do animal, o que que tá acontecendo aqui em Pernambuco. Ao tempo em que nós vamos intensificar as nossas ações, retomar as pesquisas com as universidades que estão paralisadas desde 2015, né? Nada mais foi feito desde então, para que junto às prefeituras, universidades e governo do Estado, a gente possa garantir segurança à população, a utilização da praia e não se banhar no mar. E fiscalização? Mudar algo? A gente vai intensificar, a gente já tem feito um trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, vamos fazer as prefeituras, amanhã a gente tem uma reunião com os prefeitos da região metropolitana, para que cada um possa cumprir o seu papel. Ao lado disso, o Corpo de Bombeiros vai intensificar essa atuação, né? Com helicópteros, com alertas. Mas é importante que a população também possa seguir as suas orientações e nesse momento que cautela, né? Com banho no mar, aqui no Japão do Parará. Pronto, aí a fala da governadora, isso foi uma coletiva que ela concedeu ontem, após visitar as vítimas de Tubarão lá no Hospital da Restauração. Raquel visitou os dois adolescentes, né? O menino e a adolescente de 15 anos que foi, o menino perdeu a perna e a jovem lá o antebraço. Então, essa reunião, Renato, acha que tem as expectativas, né? Porque, além disso, né? Os prefeitos devem apresentar três propostas para Raquel, do ponto de vista, para amenizar a situação das encostas dos morros, principalmente de Jaboatão e Recife, né? As chuvas estão, o período de chuvas está se aproximando, nesse período que vem, é março, abril, maio e junho, há muita chuva aqui na nossa região, principalmente na região metropolitana e toda vez é aquele caos quando chove, né? Então, os prefeitos vão apresentar isso e a gente espera que no final do dia, a reunião está marcada para duas horas, logo após a reunião, provavelmente umas três, três e meia, a governadora deve sair com os prefeitos e conceder uma coletiva e aí, com certeza, eles vão fazer alguns anúncios aí, importantes. É o que a gente espera, né? E que não fique só nesse anúncio da retomada aí da parceria com as universidades. É importante, repito, mas eu acho que deve ir além dessa história. É pouco. É, né, Mário? E isso, a gente fica se pensando como esse assunto sai de pauta, né? Porque isso tem que estar constantemente sendo discutido. Como a gente falou mais cedo, não é só uma pessoa ferida, não é só isso, né? Muita coisa envolvida. É o turismo do nosso estado, são os comerciantes ali da praia, né? Que trabalham naquele setor. Enfim, isso precisa ser levado a sério, né? É verdade. É uma situação complicada porque se Pernambuco pegar a fama de que é uma terra que o mar está repleto de tubarões, né? Isso pode afetar o turismo em cheio, né? E a gente é um estado que recebe muitos turistas. Então, o governo precisa dar uma resposta rápida para que isso não afete, por exemplo, aqueles turistas que venham a conhecer. Porque tem praias que nunca tiveram incidentes com tubarões. Portigalinhas, né? Aquelas praias mais ali indo para o litoral norte também, de Pernambuco e sul, né? Enfim, então algo precisa ser feito, há um anúncio importante e também de proibição mesmo. Eu acho que não tem outro caminho não. Teve até um ouvinte que mandou mensagem aqui dizendo que não concordava, né? Com a história de que aquela pessoa que entrou estava apenas em tomar o banho dele, mas ele estava colocando uma vida em risco de várias pessoas. Você não pode estar tomando banho na hora que não pode tomar banho, né? Simples assim, né? Não é o que a gente estava comentando hoje, é o que se tiver a legislação ali, não é proibido, né? Tem a placa alertando, né? Que ali a pessoa está sujeita a ataque de tubarão. Aí quando acontece um ataque, tem desde da questão inicial, que é o ataque em si, o ferimento da vítima, o socorro e tudo mais, o pânico que causa, enfim, aí isso vai reverberando numa cadeia imensa que chega a afetar a economia do Estado, inclusive. Então é por isso que a gente fala que isso tem que ser discutido com seriedade, é algo permanente, não dá só pra falar sobre isso quando há o ataque, né? É verdade. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade, né? Que deve ter mensagens aqui dos ouvintes sobre a política também, pra que a gente possa respondê-lo. Solta a vinheta, por favor. Muito bem, Valdemar Mototax apareceu! Oi! É tudo igual, né Lucas? Quando ganha, né? É tudo igual, bicho, tô doido. É fogo. Gil José, manda mensagem aqui. O correto, Mário e Renata, é punir os imprudentes e irresponsáveis. O que tem que entender é o comportamento do ser humano. Vou dar uma ideia, Raquel. Poderia usar uma tornozela eletrônica com choque pra esses humanos que não respeitam essa sinalização. Essa tornozela eletrônica tem que pagar, é o responsável que não respeitar. Mas isso aí envolve direitos, né? A ideia é válida, assim, a gente respeita, mas não tem como promover esse tipo de coisa, não. Tem um áudio aqui de Janaia. Fala, Janaia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renato. Bom dia a todos aí que fazem parte da Rádio Cidade, a Rádio do Futuro. Mário, aquele goleiro central, ele deve estar no modo dado errado, Mário. Ele era o que eu estava jogando bola 4. Ele deve ser goleiro de bola 4, porque eu, no meu ponto de vista, aquela defesa que ele foi fazer, tentava fazer, ninguém sabe se ele foi dar uma manchete na bola, se ele foi nadar, se ele foi abafar a bola na água. É, é. Eita. Parabéns, central. Mais uma decepção. E agora, para complicar mais ainda, né? Esporte e Sampa. Pronto. Esporte pode botar os juniores aí para jogar, e ele vai dar no central. Deixa ele estar aí. Valeu, um abraço aí. Parabéns pela programação. Parabéns a todos. É, rapaz, o goleiro central, ele teve uma falha parecida no jogo contra o Belo Jardim. Só que ele não, ele botou a bola para dentro, ele perde o tempo da bola. Só que para sorte do central naquela hora ali, a bola foi para fora. Aliás, o jogador do Belo Jardim deu voltando, mas não conseguiu completar. Mas a gente vem chamando a atenção aqui, né? Que tem dois goleiros que não inspiram confiança. Esse do central e o goleiro Renan, do Esporte. Para quem duvidava, o Esporte contratou um goleiro ontem, né? Que foi o Jordan. A gente que está há alguns anos no futebol, modesta a parte, né? Percebe as coisas. Diferente de Náutico e Santa, que tem dois baita goleiros aí. O Santa agora foi. É, o Santa depois de dois goleiros que rodou, rodou, né? O Gease e o outro que foi embora. Matheus Inácio conseguiu achar um goleiro aí. É. Bom. Bom dia. Será que não tinha... Ah, da rede você já leu, né? Renata? A questão da rede aqui. Já, já. O problema de redescisações de rede e tal, é que o tubarão está na cadeia, no topo da cadeia alimentar. Então, mexendo com o tubarão, mexe com toda a cadeia alimentar. É uma complicação do nada. Por isso, tem que ter cuidado nessas ações. Vamos para mais um intervalo? Não, vamos fazer o sorteio. Sorteio, né? Botou o nome dela.